Trash Tag 32, a história dos meus jogos. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, né? Estamos eu aqui de novo mais uma vez pra falar pra vocês dessa terceira temporada, a história dos meus jogos, né? E o pessoal que acompanha toda vez, uma vez por mês, todo dia 15 sai um vídeo relacionado à história dos meus jogos, porque muita gente acha que eu comprei tudo isso em um glorioso lote e não foi bem assim, né? Durante muito tempo que eu venho colecionando, eu colecionei também várias aquisições que me trouxeram muitos valores, né? Então, uma das coisas que eu posso dizer, as amizades pela internet, né? Eu não sei o nome do maluquinho, me desculpa se você estiver assistindo esse vídeo aqui agora, mas hoje eu venho falar pra vocês do Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo. Olha que bonitinho, mano. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Cartuchinho original, né? E qual que é a história desse jogo, né? Eu lembro que eu e o alemão, eu comprei o Everdrive S2 The NES, né? Do Super Nintendo e ele não rodava esse jogo, mano. Mas que depressão, mano, que não rodava esse jogo. E aí, eu e o alemão, a gente ficava jogando a versão protótipo, que tinha quatro bonecos pra escolher e a gente jogava e beleza, mano, tranquilo. Tá lá, a versão protótipo é nossa. Aí, beleza. Gravando um videozinho na internet, teve um amigo nosso aí do canal. Desculpa, não me lembro do seu nome. Eu fiz um vídeo, fiz uma live de agradecimento, né? Não vou tentar, não vou citar qual o nome que foi porque eu não tô lembrando. Não sei se é Rodrigo, Thiago, Douglas, Rafael, enfim. O cara viu a gente, eu e o alemão vibrando ali com força, igual umas vagabundas na versão protótipo. Aí, o cara, ele foi lá e deu o cartucho original. É relabel, tá? Mas é original do Street Fighter Alpha 2, né? Porque não rodava no S2 The NES, né? Ainda até falar pra vocês ainda, ó, que já no próximo vídeo do colecionador eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo, mano. E aí, naquela época que o cara deu o cartucho, eu fiquei muito feliz, mano. Porque aí a gente, eu e o alemão voltamos a jogar, só que agora com todos os personagens, né? Então, e detalhe, eu fui atrás desse cartucho lá na Santa Efigênia, eu fui em Osasco, eu vi no Mercado Livre os preços exorbitantes, R$190, R$200, R$250, R$300. Mano, eu só queria jogar, cara. Eu só queria ser feliz, mano. E aí eu fui na comunidade do grupo Facebook S2 The NES e os caras falaram que não iria existir uma atualização pra rodar isso aqui, né? Eu falei, poxa, até é pior solar, se a atualização não vai sair isso aqui. Saiu, né? Atualização pra rodar isso aqui. Porque o Super Nintendo tem vários e vários chips especiais, né? Então, acabou que eu... Falei, mano, a gente não vai ter jeito, eu vou ter que comprar o cartucho mesmo, né? Porque é um cartucho que não roda, né? E hoje em dia, o Super Nintendo, o S2 The NES, ele não roda cinco jogos. Pelo menos até a data desse vídeo, não sei, né? Atualiza aí no comentário. São cinco jogos bestas, japonês, assim, que ninguém conhece. Também o jogo não é bom. Então, se você comprar um S2 The NES hoje em dia, vai rodar tudo. E aí, com essa atualização, né? Acabou rodando, né? Mas aí, tipo, eu já fiquei com o Everdrive rodando o S2 The NES e com a fita original que o mano me deu. Então, né? É útil e agradável, né? E acabou que eu uso mais a fita, né? Porque eu, o alemão, a gente jogou muito. E detalhe, uma das coisas. Como as pessoas falam muito mal desse jogo na internet. Por que que esse jogo... Os caras falam mal. Porque esse jogo, ele tem poucos sprites. Ele é lento em alguns quesitos, né? Não é igual ao do Arcade. Então, tipo, na minha opinião, quando eu comecei a jogar ele... Eu já conheci a versão do Arcade, já tive o Arcade e tudo mais. Só que quando eu comecei a jogar a versão, eu achei fantástico, cara. Por quê? Porque eu ainda tô envolvido na magia do videogame. E não na magia da babaquice. Não, essa versão é lenta. Ela é tosca. Ela não se compara com a máquina. Mas é claro que não vai se comparar com a máquina, amigo. Essa versão é uma versão do Super Nintendo. É uma versão capada. Ela é uma versão que o console conseguiu rodar no Ultra. Tipo, o bagulho já usa um chip especial, porque o console por si só já não aguenta. Então, é o cartucho. Mas o chip especial eleva o hardware do console ao limite. Ou seja, isso aqui tá sendo reproduzido no limite do videogame. E simplesmente isso é fantástico. Você tem que colocar que, carai, tá no limite do videogame. Ficou foda. Não o cara já compara direto com o Arcade. Nossa, ficou uma bosta. Uma versão do Arcade e isso é lógico que a versão do Arcade é Arcade. A placa do Arcade dá pra rodar mais cinco dessa aqui. Então, existe uma diferença, né? Da onde você emula. É tipo aquele negócio, a comparação. Se você rodar isso aqui no Super Nintendo, o jogo é lixo. Se você rodar isso aqui no Atari, é o melhor jogo do mundo. Já parou pra perceber? Caralho, o Atari consegue rodar isso aí, ó. Então, tipo, é um pouco mais de visão. Se você olhar pro próprio videogame, a capacidade do videogame, o que ele pode fazer, ele te apresenta isso, cara. Você tem que entender que isso aqui é o nível máximo do videogame, né? E não falar, não, isso é uma bosta porque num outro videogame é melhor, né? Então, tá aí um ponto que as pessoas criticam muito, né? E eu, sinceramente, eu só tô pra jogar. E esse fã, esse inscrito do canal que me deu, desculpa, cara, não sei se é o seu nome, mano. Eu não lembro, desculpa. Esse cara que me deu cartucho, ele sabia disso. Sabia, sim. Tipo, mano, o cara só quer jogar, o cara tá cagando e andando. Ele só quer fazer a bagunça, só quer fazer a zoeira. E essa foi a proposta, né? Street Fighter 0 Alpha, deixa eu ver. Street Fighter Alpha 2, ó, do Super Nintendo, mano. Um cartucho de chip especial que, como que eu posso dizer, é simplesmente fantástico o jogo. Jogo ainda hoje em dia, né? É meio lento e detalhe, eu comecei a jogar de Charlie por causa desse jogo, desse cartucho. Eu não jogava na máquina, né? Devido a ele ser um pouquinho lento, um slowdownzinho, jogar de Charlie acho que é mais vantajoso aqui. Não sei, joguei também no arcade, mas eu preferi jogar ele aqui. Então, tá aí, galerinha. Essa é um pouco do trecho da história dos meus jogos, né? Com tudo que já aconteceu nesse universo de videogame. Eu vou deixar aqui as tags, né? Entre a primeira história, né? Que já estamos na terceira temporada de Cabelo Verde. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Mega Drive! Quer dizer... Street Fighter Alpha 2! O passado é agora! Raduque da Bixonga!